E eu estava ansiosa pra ver como que ia ser, nossa, uau, que tecido maravilhoso. Não, você é uma vozinha demais. Sete. Sete e meio. Então valeu ou não valeu a pena? 112 reais na calça jeans. Oi galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, tô aqui pra fazer um vídeo que eu estava muito, mas tipo, muito, muito mesmo ansiosa. Eu sei que vocês estavam esperando tão bem, que é o tão esperado vídeo, que eu fio as tambores. Minhas comprinhas da Shai! Gente, chegou. Até que, enfim, demorou, mas chegou. Demorou sim, porque eu estava ansiosa demais, mas chegou no prazo, tudinho. Então vim aqui pra fazer o vídeo pra vocês, que vocês estavam lá e, pelo amor de Deus, ainda não chegou. Que dia que você vai postar esse vídeo? Porque quem me acompanha lá no Instagram, que é arrobalarefreitas.oficial, vocês estavam me mandando mensagem por lá, gente. Então chegou, chegou hoje. Eu já estou gravando hoje mesmo, porque a ansiedade, ela fala mais alto. Já se inscreve logo aqui no canal. Se vocês ainda não são inscritos, aperta no botão de se inscrever, ativa o sininho da notificação e... Já enche o vídeo de like pra gente poder começar. Ó, a almofada azul combinando com o nosso fundinho azul hoje, que hoje o vídeo tá... tá de frente. Quem viu o vídeo eu comprando e tá aqui nos cards, sabe mais ou menos o que eu já comprei. Mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que as minhas compras ficaram divididas em dois pacotes. Eu comprei 18 peças no total. Aí num veio 16 peças e o outro veio só com duas peças que chegou, tipo, antes do Natal. Eu comprei, acho que foi no dia 11 de dezembro, mais ou menos. Uma chegou bem depressa mesmo e a outra demorou um pouquinho mais, mas foi no prazo. Porque o prazo que eles dão é de 35 dias úteis, né? Então não conta com sábado, domingo e feriado. E a gente teve uma penca de feriado aí, que foi Natal, Ano Novo e o Correio Para. E a ansiedade da gente só aumenta. A gente tá tudo aqui. Eu tava muito ansiosa pra poder fazer o vídeo e falar Gente, olha só as embalagens da Shai. Aaaaaaai! Açaí! Vamos começar logo então. Vamos começar pela capinha. Eu tava bem ansiosa por essa capinha. Tinham vários modelos de borboleta. Aí eu fiquei olhando um por um e achei esse aqui o mais bonito. Ó, vem na embalagem, tudo certinho. Nossa, ela é boa. Eu pensei que ela ia ser, tipo, transparente só com as borboletas. Mas não, ela não é transparente. Ela tem um fundo meio que bege, assim. Ela tem uma qualidade boazinha. Eu vou colocar no celular. Eu vou falando os preços aqui pra vocês, só que o preço meio que varia. Porque conforme o dólar vai mudando, o preço vai mudando também. Então, tipo, no dia que eu comprei, não sei se foi esse preço aqui exato, mas não muda tanto a coisa assim, não. Mas, ó, essa capinha aqui foi R$15,00. Eu achei um valor muito bom. Tipo, ótimo mesmo. Porque o máximo que eu consigo de capinha mais barata pra comprar em lojinha aqui na minha cidade é, tipo, R$30, R$50, capinha de celular carabeça. E olha... Nossa, ela ficou ótima! Maravilhosa! Vou usar muito. Já era, já era. Olha, gente. Já vou querer tirar uma foto, assim, no espelho com a minha capinha. Precisa só fazer a unha, né? Mas é sério, eu vou tirar uma foto com essa capinha. Que eu comprei uma blusa de borboleta pra combinar com ela. Então, gostei, ó. Vou dar nota pras coisas. Nota 10. Ficou ótimo, deu. Gostei do material. Tipo, eu pensei que ela ia ser transparente. Nem é. Ela é super boa. Meio que molinha, assim, também, ó. Top. Comprei também um cinto. Ele foi R$20,00. R$19,48. R$20,00, né? Eu vi muito vídeo. Vejo até hoje, tipo assim, vídeo de gente que compra na Shine mostrando roupa, mostrando essas coisas, né? Meu Deus, soltou um raile agora. Eu não sei se apareceu na câmera fazendo assim. Eu vejo muitos vídeos das pessoas comprando. E cinto, eu vi que todo mundo falava, nossa, cinto é muito grande, gente. Dá pra dar três voltas em mim. Vamos ver se vai acontecer isso comigo, né? Ó. Tipo, não sei, gente. Eu não tenho cinto na real. Esse é o primeiro cinto que eu tenho, porque eu não sou muito de usar. Mas como tá meio que na moda, daí eu comprei. Então, eu não sei se o material é bom ou não, mas ele não é imitando couro. Ele é um material normal, assim. Eu acho que talvez usando com o tempo, ele vai ficar bem marcado, amassado, né? Talvez. Tem esse coraçãozinho aqui na ponta. Eu tô com um short jeans preto, mas dá pra ver, né? Dá pra ver. Vou colocar aqui em mim e mostro pra vocês. O cinto ficou assim. Eu não passei pelos negocinhos aqui do short, mas não tem problema. Dá pra ver. Ele tá um pouquinho largo, eu vou ter que fazer um furinho a mais nele. Mas eu gostei, ó. Ele ficou bom. Eu achei o tamanho ideal. Ele tá parando aqui. Vocês vão me ver usando tudo isso lá no Instagram, gente. Minha mãe, quando eu comprei, ela falou assim. Eu espero que tudo dê. Eu espero que tudo dê. Se não der, você vai usar a mesma. Mas, ó. O segundo item que a gente gostou, eu vou dar nota 9. Só porque eu vou ter que fazer um furinho a mais. Aquelas exigentes. Próximo item agora. São esses anéis aqui. Foi 20 reais também. Acho que no dia que eu comprei foi 21. Que tem aqui marcado embaixo. Vem 14 anéis. E, bom. Quem tem dúvidas que ele vai ficar todo preto com o passar do tempo? Ninguém, né? Mas foi normal, pô. Foi... Quanto? 20 reais, 15 anéis? Tá um preço bom. Dando pra usar pelo menos por um mês ele não ficando tão preto assim. Eu acho que já vale a pena. Vou deixar aparecer na foto aqui do lado pra vocês dos anéis na mão da moça, né? Mas eu achei bem bonitinhos. Dá pra fazer várias combinações, né? Que são bastante. É um prata bem falso, né? Tipo, não chega nem a ser prata. É quase... Sei lá. É estranho, assim. Tipo, a qualidade é pessimazinha. Mas pelo preço e tal, eu já sabia que não ia ser uma qualidade uau. Ó, estão todos aqui na minha mão, então. Ó, dá pra ver mais ou menos o modelo deles? Tá vendo? Até que eu gostei, assim. Tem uns que eu achei feio. Tipo, e vieram dois desse aqui. Eu não gostei. Porque eu achei meio que grosso, sabe? Não tá mimoso assim, como se fala. Não tá minimalista, sabe? Detalhadinho, fofo. Não gostei tanto desses dois, não. E aí, os outros, ó. Eu achei esse aqui bem maneirinho e tal. Achei... É, tem uns que são bem bonitinhos. Esse aqui, que é de ondinha. Tá dando pra ver? Ah, e outro que eu achei horrível também foi esse. Que eu não consegui entender qual foi a intenção da pessoa de fazer. Era pra ser um coração isso aqui, ó. Péssimo. Então, no geral, eu vou dar nota... Nota 8, tá bom. Tipo assim, eu já sabia que não ia ser a melhor qualidade do mundo. Então, eu não tava esperando um anel tão maravilhoso. Então, é. Até que eu gostei. Mas dá pra usar algumas vezes antes dele ficar preto, né? Porque eu acho que isso vai ficar preto bem rápido. Que a qualidade, assim, do material é ruim. Próximo item agora. Vamos pra um que eu estou ansiosa. Que foi o quê? O piercing falso que eu comprei aqui de colocar no septo. Ele foi R$13,00. R$13,69. Foi bem baratinho. E vem dois. Então, ele está aqui. Tudo vem bonitinho no saquinho, assim. Esses saquinhos são bons até depois pra guardar os próprios anéis aqui dentro. Gostei. A Shain pensou muito, entendeu? Ó, então tem esse aqui. Eu achei esse muito maneiro. Porque quando coloca no nariz, eu espero que ele fique como eu estou pensando. Ele vai muito parecer que é um furo. Porque geralmente piercing falso de septo, assim, ele, tipo, não fica com essa bolinha pra baixo. Já esse, ó. Calma aí. Ah, mas fica com um bagulho aqui. Que estranho. Nu! Nossa, gente. Deus me livre. Nunca deixem eu furar aqui. Ia ficar horrível. Nu! Esse outro aqui, ele é, tipo, normal. É uma argolinha. É o... Geralmente é o que eu encontro pra vender. Desse eu nunca tinha visto. Quem disse que a unha ajuda a pessoa a colocar? Ó. Ah, péssimo. Nem dá pra ver que eu tô com o negócio. Tem que colocar na ponta, assim. Gente, muito feio. Credo. A intenção é que é só ficar essas de duas bolinhas. Não ficasse esse aqui. Mas, ó. Dá pra tirar uma foto e trolar alguém, né? Nota... Nota nove. Não, nove nada. Sete. Porque eu não queria que tivesse esse bagulhinho aqui. Mas, é. Ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Furo ou não? Não, né? Eu sei. Tem bastante coisa aqui. Eu tô achando que talvez eu tenha que fazer parte um, parte dois. Então, já mostrei vários acessórios pra vocês. Vamos pra roupa. Porque eu sei que é o que vocês querem realmente ver, né? Vou começar com essa blusa que eu tava muito ansiosa. Porque, tipo, ela é muito, muito gringa. Muito esse estilo. Então, ela vem nessa embalagem super útil e reutilizável. Que depois você pode usar pra viagem. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Porque todo mundo que faz vídeo de roupa da Shine fala essa mesma coisa. Ó, vem até com papelzinho. Protege alguma coisa? Não. Mas vem com papel. Boa foi a intenção. Foi R$26,00 essa blusa aqui. Um top. O tecido, gente, é bem, tipo assim, molezinho, sabe? Eu não sei se dá pra vocês, tipo, ter a noção como que é. Eu não gostei muito do tecido, não. Eu acho que talvez fique transparente. Mas, pelo menos, a cor, ela é bem forte. Eu achei legal. Agora, vamos colocar no corpo. Gente, ficou assim. O tamanho deu super em mim. Eu comprei o XS, que é o PP, né? Menor tamanho. Eu li bastante os comentários das pessoas falando Ah, é o tamanho realmente que fala. É pequeno, é muito grande. Pra poder ir tirando de medida. Eu gostei no corpo, ficou bom. Mas, tipo assim, o tecido, ele é bem fraquinho mesmo. Não ficou transparente nem nada. Mas eu não acho que fique tão arrumado por causa desse tecido. Que dá pra ver que não é um tecido... Oh, entendeu? Mas, tipo, de 10... 8. Próxima peça vai ser esta blusa aqui. Que é a famosa blusa que tem a borboletinha. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, não. Ah, eu pensando que era blusa de borboleta. Não é. Mentira, gente. Propaganda enganosa. É essa blusa aqui, escrito Honey. Tá vendo? Olha só que linda que parece ser. Ai, meu Deus. Espero que não fique larga. Ela é bem bonita. A primeira impressão já, o tecido dela é bom. Eu gostei desse tecido aqui. Não parece que vai ficar transparente nem nada. Foi R$28. Olha, tá vendo a diferença? Foi praticamente o mesmo preço dessa. E essa daqui já tem um tecido melhor. Parece ficar mais arrumadinho. Entendeu? Essa daqui eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais barata. Mas essa foi R$28 e o tamanho dela também é PP. A maioria das coisas que eu comprei foi PP, porque eu visto PP aqui no Brasil, né? Vamos pôr no corpo. Coloquei então, ficou assim. Ah, um detalhe. Eu também comprei as coisas, a maioria é PP. Por quê? Eu vi muito vídeo de muita gente falando que conforme você vai lavando e vai usando, o material vai meio que ficando largo. Então eu falei, melhor comprar PP, porque se ficar largo, não vai ficar tão largo se fosse o P. Deu pra entender, né? Ó, ela ficou assim no corpo. Não ficou transparente. Assim que eu coloquei eu falei, caramba, vai ficar transparente. Mas até que não ficou, não. Esse Honey aqui tem caras que conforme for lavando, isso vai desbotar e o Honey vai sumir daqui. Entendeu? O querida vai sumir. Mas eu gostei dos detalhes dela aqui na mãozinha, que ela é tipo... Como eu posso falar? Dá pra ver, né? Tem umas ondinhas aqui, tem também. E tem aqui no final da blusa. Dá pra compor o look e dá até pra gente usar com aquele cinto. Então de 10... 8. Eu vou dar 10 quando for uma coisa que eu tenha gostado muito, muito, muito. Eu não dei 10 pra essa porque eu fiquei com uma expectativa bem grande. E acabou que quando eu coloquei no corpo, eu vi que esse Honey, ele não vai mais existir daqui a alguns tempos. Mas o tecido em si, gente, ele é bom, tá vendo? Não fica transparente, ele é grossinho até. Achei legal. Ah, vamos pra esta blusa aqui, que eu estava muito ansiosa. Por quê? Quem assiste meus vídeos tá vendo. Tipo, sempre que eu faço vídeo indo comprar alguma coisa, eu tenho procurado por blusinhas assim. Que tá super na moda esse modelinho aqui, eu acho lindo. E eu estava ansiosa pra ver como que ia ser. Nossa! Uau, que tecido maravilhoso. Que droga, gente! Quebrou toda a minha expectativa. Eu tava com ansiedade pra essa blusa. Era tipo, mas o que eu mais tava querendo? Foi R$48? Não, não foi não. Será que foi tudo isso? Tá, aqui tá dando que tá R$48, mas eu acho que no dia que eu comprei tava um pouquinho mais barata. Tá, tipo, R$50, não sei. Não sei se eu dei R$50 nessa blusa, não. Mas, enfim, ela é assim, esse material. Essa blusa tá bem na moda, né? A manguinha dela foi o que eu não gostei. O material é diferente do restante da blusa. E é meio... Ah, eu queria muito que desse pra vocês tocarem, gente. Porque eu não sei explicar o tecido da blusa. Coloquei então, ficou assim. E até que no corpo eu gostei. Essa manguinha não me decepcionou. E não, ficou ótima. Não tem problema ser o material fino, não. Porque no corpo eu gostei. Ficou assim, ó. Ficou bem bonitinho. Eu acho que talvez com o tempo esse material vai ficando um pouquinho largocinho. Eu acho que vai perdendo a força. Mas, tipo... Ó, até combina com esse short que eu tô aqui preto. Tipo, tem muita gente que quando faz o vídeo da Shai, fica falando sobre o tecido e tal. Mas tem gente que não entende. Fica, ah, pra que falar se é bom ou não? É porque, tipo, esse site vende roupa por bem mais barato. Então, tipo, a gente quer ver se vale a pena comprar porque é mais barato. E esperar um pouquinho pra chegar. Ou se não vale a pena e é melhor ir no mais caro por causa do material. E, tipo, assim, depende muito da roupa. Porque tem roupa que vai ter um material bem melhor e outras que não vai ser tão legal. Essa daqui eu gostei. Todas eu vou usar. Porque eu ia falar, vou usar bastante. Todas eu vou usar. Mas, assim, essa realmente dá pra usar pra sair. Que ela fica mais arrumadinha no corpo. Vamos para a próxima. Agora eu vou pra essa blusa que ela também é bem conhecida da Shai. Porque ela fez bastante sucesso. Ela parece ser muito bonita. Então, vamos ver, né? Que eu tava bem ansiosa por ela. Essa daqui é escrita Califórnia, ó. Nossa, eu já gostei do material. Eu, tipo, tava... Sei lá, eu não tava pensando. Vai ser assim, vai ser como. Tipo, não tava tendo ideia pela foto. Mas gostei. É fino, não é um material assim, ó. O melhor de todos. Mas, ah, é boa. É, ela foi R$40. É. Eu comprei o tamanho P. Por quê? Ela não é pra ser crópede. E várias meninas que eu vi comprando, eu vi falando. Ela fica apertada. E eu não queria que ela ficasse apertada. Eu queria que ficasse, tipo, blusinha mais soltinha. Então, eu comprei o P. Olha como que ficou no corpo, gente. Eu gostei bastante. Gostei porque ela ficou exatamente como eu queria. Ficou larguinha assim, ó. Tá vendo? Não ficou apertado nem nada. Ficou do tamanho ideal. Eu gostei muito do tie-dye. É um tie-dye bonito. Escrito Califórnia. De 10 eu vou dar 10. Porque, tipo, ficou boa. O tecido dela eu não achei horrível. E... Ah, gostei. Pra poder fazer, meio que já, tipo, o conjunto, assim, pra vocês poderem ter noção de como fica, eu vou colocar a calça jeans que eu comprei. Sim, gente. Eu inventei de comprar uma calça jeans. Depois que eu finalizei a compra, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou maluca. Eu não sabia se o material ia ser bom. Eu não sabia se o jeans da Sharyn era bom. Eu não tinha visto muitas pessoas comprando jeans, né? Mas, ah, já era. Já tinha comprado. E chegou. Eu não vou mentir que eu já experimentei. Porque foi o que chegou antes, né? Mostrei até lá no meu Insta que eu dei de spoiler pra vocês. Foi o item mais caro que eu comprei. E a calça jeans, ela foi... Cadê? Tá aqui, ó. Ela foi R$110. Tá mais barata. Quando eu comprei, foi R$112. Que eu lembro que eu fiquei. Eu dou ou não dou esse preço todo na calça jeans? Vale a pena ou não vale? Aqui, ó. Já estão prontas para sair, entendeu? Olha, gente, como ficou no corpo. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas eu já vou mostrar com detalhe. Eu tava querendo uma calça jeans assim, preta, que fosse com rasgado. E daí eu gostei bastante, ó. É bastante rasgada mesmo, né? Eu gostei. Então, valeu ou não valeu a pena? R$112 na calça jeans. Por mim, valeu a pena. Porque eu achei o jeans bom. E assim, R$112. Aqui, geralmente, as calças são o quê? R$150, R$120. Então, me arrisquei. Mas deu certo. Deu certo, hein? Ainda bem. Vamos agora para essa blusa aqui, olha. Quem assistiu o vídeo comprando, já deve, tipo, tá falando assim. A Lari falou que ia comprar e comprou mesmo. Porque eu falei que eu tava muito querendo essa blusa aqui. E a gente vai experimentar ela agora. E aqui ficou. Olha a blusa, gente. Já vou falar que a nota é 10, porque eu realmente... Não, 10 não. Calma. 9,5. Porque eu realmente gostei muito. No corpo ela ficou bonita. O material eu achei bom. Esse material aqui. Minha mãe falou que não é material, é tecido. Mas eu tô falando material já o vídeo inteiro. Então, agora, material, tecido... Vocês estão me entendendo, né? Mas o tecido dela é bom. A única coisa mesmo é que isso aqui parece ser colado, sabe? Então, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Que meio que descasque. Mas olha como que ela é bonita, gente. Os foguinho dela, borboleta. Nossa, eu amei. Ó, ficou top. Vamos agora pra quanto que foi esta blusa aqui. Eu acho que ela não foi tão cara, não. Deixa eu ver, não lembro. Ela foi R$34,00. Nossa, eu tinha dado R$9,50 e vou até voltar pros R$10,00. Porque, assim, foi um preço bom. R$34,00. Ela se ajusta muito bem no corpo. O material dela é bom. Porque se fosse aqui, nas lojas daqui, com certeza ia ser bem mais caro, gente. Por causa do modelo dela e tudo mais. Então, assim, achei boa. A câmera até tremeu. Vou até deixar a câmera tremer pra poder fazer o efeito do TikTok sacudido. Gente, olha só quanta coisa que ainda falta pra gente experimentar, tá vendo? Aqui ainda tem um conjunto, tem um vestido, tem mais uma calça. Então, esse vídeo já está ficando longo. Eu vou fazer o quê? Parte 2 pra vocês. Mas não fiquem bolados, porque eu já estou indo gravar agora. Porque eu tô morrendo de ansiedade pra ver como vai ficar. E aí já posto na sequência tudo direitinho pra vocês. Então, já corre pra ver a parte 2, que eu vou finalizar esse por aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de todas as peças, apesar de eu ter dado sete pra umas. Mas, num geral, eu gostei de tudo. Graças a Deus. E espero que na parte 2 a gente não fique chateado com nenhuma roupa. Se os comentários estiverem ativados, põe aqui nos comentários o que vocês acharam dessas roupas aqui. Se vocês gostaram, como ficou no corpo, se vocês comprariam e afins. Mas, se eu estiver desativado, eu vou estar postando na minha comunidade uma foto falando que foi desse vídeo. E aí vocês comentem por lá pra gente poder interagir e bater um papo legal. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo que eu já estou indo gravar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho